Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de HTML e CSS. E na aula de hoje, ao longo das próximas aulas, a gente vai fazer um curso básico de HTML e CSS e a gente vai aprender a construir a página do Google. Sim, esse daqui é o resultado final do nosso projeto. E não, eu não estou no site do Google, se você olhar aqui a URL, não é o Google. O Google é muito parecido, que a gente vai realmente recriar aquela home toda direitinha, com os links, todos os tooltips que aparecem, as transições aqui também, os efeitos, tudo isso bonitinho vai ficar exatamente como a gente tem lá na página do Google e a gente vai aprender do zero até esse resultado final aqui, mesmo que você não saiba absolutamente nada de HTML e CSS hoje. Então, se você quiser aprender, já sabe, é só você se inscrever no canal, clicar no sininho, que aí você vai ser avisado de todas as novas aulas e assistir todas as aulas do começo até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender. Antes da gente começar, então, já faz isso, se inscrever, larga o like no vídeo, porque, pô, esse tema aqui é super maneiro e lembra que aqui na descrição a gente sempre tem alguns links. Primeiro link, curso completo de HTML e CSS, se você tiver interesse. Segundo link, um mini curso gratuito de HTML e CSS, para você já pegar alguma noção também. E o terceiro link, os arquivos que a gente vai usar ao longo dessa aula daqui. Então, pega tudo isso na descrição e agora sim, bora começar. Como eu falei, esse daqui vai ser o resultado final do nosso projeto. Então, direitinho, exatamente como a gente tem lá na página do Google, se você quiser, pode entrar aí, www.google.com, ou a gente pode entrar, ó, .google.com, e a gente tem, ó, o resultado exatamente igual, quando eu passo por cima, os efeitos ali são exatamente os mesmos, é exatamente isso daqui que a gente vai criar. Então, beleza, como é que a gente conseguiu esse resultado daqui? Está tudo aqui, ó, o código em HTML e aqui a gente tem também a formatação em CSS. E, de novo, assumindo que você não sabe absolutamente nada de HTML e de CSS, a gente vai precisar começar isso daqui do zero. De novo, aqui na descrição tem todos esses arquivos na pasta gabarito. E na pasta aula 1, agora não tem absolutamente nada, mas quando você baixar, vai ter o resultado do que a gente vai criar na aula de hoje. E o que a gente vai ver na aula de hoje? Uma introdução, tanto ao HTML quanto ao CSS. Então, a gente vai ver aquela parte mais básica dessas duas linguagens que são utilizadas para a criação de páginas web, que são justamente esse tipo de página que a gente está criando aqui, o objetivo desse nosso curso básico. Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui no aula 1? Ah, e detalhe, vou pedir para o pessoal colocar na descrição e no cardzinho aqui em cima também um vídeo te ensinando a instalar, a baixar, instalar e colocar todas as extensões no Visual Studio Code, que é esse aplicativo aqui, esse programa para você poder criar os seus códigos da HTML. Ah, Diego, eu uso um outro editor de código. Pode usar? Pode, sem problema nenhum. Mas eu vou estar usando o Visual Studio Code. Se você quiser usar e quiser que ele fique exatamente igual ao jeito que o meu está, é só você acessar esse vídeo que, de novo, deve estar na descrição e também vai estar no cardzinho que o pessoal vai colocar aí para você. Fechou de bola? Agora eu vou clicar aqui em aula 1 e eu vou criar, ó, new file. Vou fechar esses dois aqui, ó. Vou fechar, porque ali tem muito spoiler. E eu vou colocar aqui, ó, index.html enter. Quando eu dou esse enter aqui, repara, aqui do ladinho ele já fica com aquele maior e menor. Ele já fica ali, na verdade, o maior é esse daqui e o menor é esse daqui. Então, o menor e o maior. É que já representa uma tag em HTML. E as tags são como a gente coloca os elementos ali dentro do HTML. Como é que a gente pode criar o nosso primeiro arquivo, assim, em HTML, colocando algo ali para a gente ver numa página? Primeiro, você já tem que ter assistido o vídeo que eu passei para você, para você ter esse vídeo do Visual Studio Code, porque nesse vídeo eu mostrei como você instala essa extensão daqui, ó, Live Server. E essa extensão possibilita com que todo o código que a gente esteja escrevendo no nosso computador seja visualizado aqui dentro do navegador. Aqui, ó, como por exemplo eu tenho aqui. Esse linkzinho daqui é um IP de um servidor local. Se você tentar digitar exatamente esse link no seu computador agora, não vai funcionar. Por quê? Porque você não tem um servidor local rodando na sua máquina para você poder acessar. Então, aqui eu consigo pegar esse arquivo e jogar aqui no meu navegador, para eu poder ficar testando e conseguir ver o que está acontecendo. Então, você vai ter que assistir aquele vídeo. Tendo tudo isso daqui, aí sim você está preparado para a gente começar a escrever isso daqui. O que eu vou fazer? Botão direito aqui, ó, Open with Live Server. Ele vai abrir lá no aplicativo, ó, a minha página que está lá. É o linkzinho, aula1, index.html. É justamente o meu arquivo e ele está, ó, 100% em branco. Não tem nada nele. Por quê? Se eu voltar para cá, ele está 100% vazio. A outra opção, ó, é entrar aqui embaixo, ó, onde está escrito aqui uma barrinha de bloqueio, port, 5500 que está aqui. Quando você não tem um Live Server ativado, ele diz ali Go Live, que aí você consegue clicar ali também. E ele abre para você, ao invés desse botão direito, Open with Live Server. Beleza. Tendo esse arquivo daqui já aberto ali no nosso navegador, o que a gente pode fazer para escrever um primeiro código nosso? A gente pode chegar aqui, ó, e como é de praxe para todo o primeiro código em qualquer linguagem de programação, a gente vai colocar um texto escrito Olá, Mundo. Então a gente vai fazer assim, ó, P. Aí eu vou dar um Tab, ele já selecionou essa primeira opção, ó, vou dar um Tab, que é aquela tecla que fica em cima do Caps Lock, que é uma seta para cada lado, ó, Tab. O que ele fez? Ele já criou a tag de abertura e a tag de fechamento. E você vai ver aqui a grande maioria das tags em HTML. E lembra, as tags em HTML são a forma que a gente tem de representar elementos dentro do HTML. Eles são representados por uma tag de abertura e uma de fechamento. Tem alguns que não tem tag de fechamento, tem alguns que são só a tag de fechamento, mas aí são exceções. Na maioria, eles têm a tag de abertura e a tag de fechamento. Então vamos colocar lá o nosso Olá, Mundo. Exclamação. Ctrl S, que aí ele deixa de aparecer aquela bolinha branca que tinha ali. Volto para cá, ó, volto, Alt Tab, repara lá, não tenho absolutamente nada. Por quê? Aconteceu alguma coisa. Deixa eu dar um F5 aqui, ó, F5, apareceu ali o meu Olá, Mundo. Perfeito. Demos o F5 aqui e apareceu o Olá, Mundo. Então o que a gente criou aqui, na verdade? A gente tem um arquivo em HTML, que a única coisa que a gente tem dentro dele é um parágrafo com o texto Olá, Mundo. Então a gente coloca o elemento entre tags e a gente coloca o que a gente quer colocar dentro, entre essas tags ali, entre a tag de abertura e a tag de fechamento. Então isso aqui é um parágrafo. Eu posso criar um outro parágrafo. Se eu chegar aqui, ó, por exemplo, colocar esse é o meu primeiro código. Ctrl S, volto para cá. Não está atualizando, isso aqui geralmente atualiza sozinho com o Live Server, mas eu estou tendo que dar F5, mas também não é o problema. Olá, Mundo, esse é o meu primeiro código. Ele criou dois parágrafos aqui. Então, ó, tem o meu primeiro parágrafo e esse outro daqui. Para a gente melhorar isso daqui um pouquinho, eu poderia transformar esse parágrafo daqui em um título. Então, o que seria um heading, em inglês, na verdade, em HTML. Se eu chegasse aqui e colocasse um H1, e repara, quando eu coloco H, ele tem H1, 2, 3, 4, 5, 6, que são todos esses títulos que eu tenho nativamente ali no HTML. O 1 é o mais importante e é o maior de todos, e o 6 é o menos importante. É como se fosse um parágrafo, mas ele é um título com muito menos importância. Então, tem várias outras hierarquias ali. Então, ele está lá no finalzinho. H1, e repara, quando eu mudei aqui de P para H1, ele mudou a tag de fechamento também. Por que isso acontece? Porque eu tenho a extensão auto-rename tag instalada. Se eu não tivesse, ele não faria isso daí para mim. Então, Ctrl S, volto para cá, F1, está lá. Olá, mundo. Agora sim, num título, ele fica grandão. E está lá, esse é o meu primeiro código. Show de bola. A gente colocou alguns elementos em HTML. E aí, como você já deve ter percebido, o HTML é a linguagem de programação que a gente vai usar para criar a estrutura dos sites. Então, tudo que tem dentro do site é de estrutura. Então, os títulos, os parágrafos, as imagens, campo de texto, tudo que for um elemento estrutural vai estar sendo construído pelo HTML. Agora, tudo que tiver a ver com estilização, layout, como as coisas estão dispostas, cor, sombra, arredondamento, tudo isso é CSS, que é na parte de estilização. Então, beleza. A gente criou aqui alguns elementos soltos. Só que o jeito certo de criar isso daqui, vou até dar um CTRL C, é a gente colocar tudo isso dentro de uma estrutura de um elemento HTML. E aqui, como a gente viu, ele funciona direitinho, ele abre lá certinho, só que o jeito certo é a gente chegar e fazer o seguinte, vou apagar isso daqui, dar uma exclamação, e aqui a gente, ele já te diz exatamente o que ele vai fazer. Ele vai criar toda essa estrutura quando a gente der um tab. E aí, o que ele fez? Ele me disse o seguinte, esse é um documento igual ao tipo dele, HTML. HTML, abriu uma tag de HTML e fechou a tag de HTML, opa, eu cliquei fora e salvou, mas ó, abriu a tag de HTML, fechou a tag de HTML. Aqui ele está mexendo um atributo, language, idioma, de language, e aqui ele está EN, no nosso caso seria um PT de português. Aqui ele tem a cabeça do site, não é o cabeçalho. O cabeçalho é algo que a gente vai colocar aqui dentro do bar, daqui a pouco eu chego lá, mas isso daqui é como se fosse a cabeça do documento que a gente tem ali. Então, todas as informações que serão carregadas antes mesmo do próprio documento. Então, antes de você ver as coisas que estão aqui, ó, tudo que está aqui dentro do documento, fica aqui dentro desse que a gente chama de bari. Então, bari é o corpo do documento. Então, aqui ó, essa é a cabeça, onde a gente coloca algumas informações de configuração. Então, aqui ele está dizendo, ó, o tipo de carácter que vai ter nessa página vai ser o UTF-8, que é aquele que aceita TIL, CECIDILHA, esse tipo de coisa. Aqui a gente está dando algumas outras configurações para deixar a nossa página responsiva. Então, ele entender quando a gente está abrindo num desktop, num mobile, num tablet, coisa do tipo. Aqui a gente está dando informação de título da página. O título é o que aparece aqui, ó, que por enquanto não está aparecendo nada, mas por exemplo, aqui a gente vai querer colocar Google, que vai ser o título da nossa página. Então, a gente muda ele aqui para, ó, Google. E aí a gente acaba o nosso Red. Tem várias outras coisas que a gente pode colocar no Red, mas são coisas mais para frente. E aí a gente chega nesse body. E aí, ó, tag de abertura, tag de fechamento. Tudo que está aqui dentro é o que a gente vai ver na nossa página. Tudo que está dentro do body é o que a gente consegue ver. Então, aqui eu vou dar o nosso, ó, Ctrl V, Ctrl S, que aí eu vou ter o meu H1 e o meu P, agora sim, dentro do body. Quando eu der um Ctrl S, voltar para cá e der um F5, não mudou quase nada. O que mudou? O título aqui da página e só. Todo o resto ali ficou certinho, porque a gente tem o nosso H1 e a gente tem o nosso parágrafo, mas agora dentro de uma estrutura de um elemento HTML. Quais são algumas outras coisas que a gente pode colocar quando a gente está criando aqui uma página? Então, por exemplo, aqui no Google o que a gente vai ter? A gente vai ter, ó, isso daqui é um link que ele joga lá no Gmail. Então, ó, se eu clicar aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o Gmail. Então, ó, vou copiar esse link daqui, ó, que é o mesmo que eu tenho aqui no Gmail, ó, botão direito, copiar o endereço do link e vamos criar esse link dentro do HTML. A gente viu como a gente cria um título, como a gente cria um parágrafo, agora como é que a gente cria um link? Que é um texto que leva para algum outro lugar, que é a grande forma de navegar entre os sites na web. A gente coloca todos os links dentro de uma âncora. Então, ó, a âncora é essa tag A e a gente dá um tab aqui nela. Toda âncora tem esse href. Não sei se você já viu esse termo, href em algum lugar, mas é justamente onde a gente coloca o link. Então, toda âncora tem esse href ali que pode estar preenchido ou não. Se ele estiver preenchido, vai estar preenchido com um link, com algum local ali para que a pessoa seja levada até ele. Então, no caso aqui, lembra que a gente veio aqui, ó, botão direito de eu copiar o endereço do link, quando eu der um CTRL V aqui, ó, ele vai me levar para esse link daqui toda vez que eu clicar nessa âncora. Só que se eu der um CTRL S, voltar para cá, vier aqui e der um F5, não apareceu a minha âncora. Por quê? Pare e pensa aí, dois segundinhos, ó. Um, dois. Vê se você conseguiu pensar em alguma coisa de por que ele não apareceu. Repara, Olá Mundo só apareceu porque a gente colocou entre uma tag de abertura e de fechamento. Beleza. O parágrafo está aqui, ó, abertura e fechamento e o texto que eu queria que aparecesse ali. Agora, tem alguma coisa entre essa tag de abertura e essa tag de fechamento? Não. Então, realmente não vai aparecer nada. Tem uma âncora no meu site com esse href aqui, só que não tem nenhum texto para ser, para exibir essa âncora ali, que é onde a gente cria os nossos links. Gente, eu tenho que colocar isso aqui, ó, G, meio, Ctrl S, volto para cá. Ó, agora quando eu dei o Ctrl S ele foi direitinho, nem precisei dar F5, ele só estava bugado mesmo. E agora eu tenho o nosso linkzinho clássico, com aquela cor azul, com aquela cor linda, e esse sublinhado ali que é clássico de link. Quando eu clico nele, ó, agora sim, ele foi para o mesmo lugar ali que ele iria se ele estivesse na página do Google. E quando eu volto, ele está aqui. Só um detalhe, quando eu cliquei, ele abriu exatamente na mesma página que eu estava. Então, se eu quisesse, por exemplo, abrir em uma outra aba, esse hiperlink que eu coloquei aqui, através dessa âncora, não funcionaria. Eu teria que mexer em uma configuração. Um detalhe, aqui eu tenho que ver primeiro, se ele está abrindo, ó, está abrindo na mesma aba. Então, tecnicamente, o que a gente fez aqui já está certo. Mas, se eu quiser saber como é que eu abro em outra aba, o que eu tenho que fazer, ó, aqui dentro da âncora de abertura, da tag de abertura, eu dou um espaço, e eu vou mexer no atributo, target, e aqui, ó, esse self é o padrão. Então, toda vez que você não coloca nada, ele já está com target igual a self. Ó, se eu colocar igual a self e vier aqui, ó, repara que não mudou nada. Ele continua abrindo na mesma aba. Então, ele abre na aba self, que é a mesma aba ali na qual a âncora está situada. Se eu mudar isso daqui para blank, o que é esse blank? É que ele vai abrir uma nova aba, uma aba em branco. E aí, eu clico aqui, ó, não mexeu na normal, abriu uma aba em branco. Então, só para você saber que tem essas duas opções ali. Como a gente quer que ele abra na mesma aba, porque a gente está querendo copiar ali o site do Google, eu vou deixar ali daquela forma. Então, ó, vou apagar isso daqui, vai ficar aqui certinho. Ctrl S já está ali, beleza. Então, vimos como a gente tem títulos, como a gente tem parágrafos e como a gente tem também âncoras, que são como a gente introduz hiperlinks, links ali dentro das nossas páginas. E sempre lembra, esse é o texto que vai aparecer, esse é o link para o qual você será levado quando você clicar nesse texto daqui. E mais uma coisa para a gente fechar essa parte de introdução ao HTML, que são as imagens. Então, a gente pode vir com a tag ing, tag, a gente pode colocar qualquer tipo de imagem aqui no nosso documento HTML. Imagens que estejam aqui, ó, no nosso computador, então, na minha paixinha do computador, ou arquivos que estejam, ó, na web. Por exemplo, essa logo aqui do Google, ó, site do Google, botão direito, copiar o endereço da imagem. Venho aqui, ó, em src, o que é o atributo src? Eu atributo source. O que é source? Fonte. Então, de onde ele vai encontrar a img que ele está exibindo? Aqui da source. Ctrl V, Ctrl S. Está aqui, ó, bonitinho. Alt. O que é esse atributo alt aqui? É o texto alternativo. E o que eu coloco dentro do texto alternativo? Uma descrição dessa imagem. Por exemplo, logo do Google. O que esse texto alternativo faz? Quando essa imagem aqui estiver quebrada, então, se por algum motivo ele não conseguir acessar a imagem que está ali no source, na fonte, o que ele vai fazer? Exibir esse textinho daqui. Provavelmente você já abriu algum site com uma imagem quebrada que ele mostrou o texto alternativo. É uma ótima prática você deixar isso daqui preenchido. Ctrl S. Se eu voltar para cá, ó, volto aqui, está lá, ó, Gmail, a nossa âncora e aqui a logo do Google, bonitona. Então, repara, aqui ela está, inclusive, maior do que ela estava aqui, mas isso a gente consegue mexer com CSS. Tudo que for, a parte de formatação, layout, cor, tamanho, dimensões, tudo isso é CSS. Dá para mexer pelo HTML? Dá, mas o ideal é fazer isso pelo CSS e é o que a gente vai fazer. Mas aqui a gente tem a imagem e aí para mostrar como essa imagem ficaria quebrada, por exemplo, aqui eu já tenho um detalhe, a minha extensão, ó, Image Preview, ela mostra todas as imagens que eu tenho, ó, aqui nesse cantinho. Se você não tiver essa extensão, não vai aparecer aqui o Google para você, mas como eu tenho essa extensão, ele aparece aqui direitinho para mim. Eu acho bem interessante ter essa extensão que você consegue. um documento muito extenso, vê direitinho quais são as imagens que você tem, sem precisar ficar abrindo ali. Então, ó, se eu apagar uma letra daqui, ó, apaguei o R, ele vai quebrar essa imagem. Esse link aqui não existe. Se eu der um Ctrl S e voltar para cá, ó, tá lá. O texto alternativo, ele funciona nesses casos. Quando a imagem quebrou, ele mostra esse íconezinho e coloca lá o texto alternativo. Mas aqui eu já sei que a imagem normal é assim, ó, Ctrl S, voltei para cá. Beleza. Agora vamos, assim como a gente fez essa breve introdução ao HTML, vamos fazer essa mesma coisa para o CSS. Então aqui a gente criou um arquivo HTML para escrever códigos em HTML. E a gente vai criar um arquivo, ó, aula 1, criei um arquivo style de estilo .css. Um arquivo CSS para a gente criar os nossos códigos em CSS. Beleza. Repara aqui, no HTML a gente tinha a tag menor e maior. No CSS a gente tem essa hashtagzinha ali que está representando o CSS. É como o VSCode ali representa o CSS. O que o CSS, para que o CSS serve? Ele serve para estilizar os nossos documentos em HTML. Então, por exemplo, se eu quiser mudar a cor desse título daqui, eu faço pelo CSS. Se eu quiser mudar o tamanho dessa imagem, eu faço pelo CSS. Se eu quiser pegar esse link daqui, essa âncora e tirar o sublinhado, eu consigo fazer pelo CSS. Mudar essa cor aqui da fonte, também por lá. Então tudo a gente consegue fazer por lá. Agora, como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa. Eu tenho que dizer qual o elemento que eu estou querendo fazer alguma coisa. Então, o primeiro exemplo que eu tinha dado é, se eu quiser mudar a cor desse texto, como é que eu faço? Primeiro, eu tenho que selecionar esse elemento lá dentro do CSS. Como é que eu seleciono? Através de um seletor. O que são os seletores dentro do CSS? São vários. A gente tem, por exemplo, seletor de tag. Lembra que dentro do HTML a gente seleciona, a gente cria os elementos pelas tags? Eu consigo, então, chegar aqui no meu CSS e selecionar essa tag. Quando eu escrever isso lá dentro do CSS, eu vou estar dizendo, todo mundo que tiver essa tag H1 vai receber a seguinte formatação. Aí eu formato. Então, essa é uma forma de você selecionar elementos dentro do HTML, que é um seletor de tag. É a única? Não. É a que a gente vai usar? No começo, sim. Depois a gente vai ver outras formas também. Mas, nessa introdução, para mostrar como a gente está fazendo, vamos criar aqui, clicar aqui, H1, CTRL C, CTRL V aqui no H1. Então, selecionei a tag H1 exatamente do jeito que eu escrevi lá dentro do HTML. E eu abro e fecho chaves. E elas vão ficar aqui, tudo que tiver aqui dentro das chaves, vai ser a formatação que eu vou aplicar em todos os elementos que tiverem essa tag H1 daqui. O que eu falei que eu queria fazer? Eu queria mudar a cor da fonte. Como é que eu faço isso? Chego aqui e coloco o seguinte, color, dois pontos. Color. Tudo que tiver antes dos dois pontos, na verdade, é a propriedade que eu estou mexendo. E repara, sempre que você passa em cima de qualquer coisa dentro do VS Code, ele tenta te ajudar bastante. Então, você consegue ler aqui direitinho o que ele está falando. Inclusive, se você clicar nesse linkzinho azul, ele vai te levar para a documentação da Mozilla em relação àquela propriedade ali que você está passando o mouse por cima. Então, tem muita informação só de estar ali dentro do VS Code. Então, tudo que está indo antes dos dois pontos é a propriedade que eu estou alterando. E tudo que tiver depois dos dois pontos é o valor que eu estou colocando ali. Se eu quero colocar com que aquele título Olá, Mundo fique em vermelho, o que eu tenho que dizer? Red, ponto e vírgula. Eu estou dizendo que todos os elementos que se identificarem com esse seletor, então, seletor de tag H1, vão ter todas essas estilizações. Quais são? A propriedade Color, que é a cor da fonte, vai receber o valor Red. E aqui eu tenho várias formas de colocar a cor. Eu posso colocar pelo nome da cor, eu posso colocar pelo código hexadecimal, que aí vermelho seria FF0000, que é tudo vermelho, que é esse FF aqui. Beleza. Ou pelo código RGB também, poderia chegar aqui, RGB, que é aquele código Red, Green, Blue, que é a quantidade de vermelho, verde e azul que você está colocando naquela cor. E aí, como eu quero? 100% vermelho é 255,0,0. Diego, eu preciso lembrar dessas cores? Não. Mas conforme você for fazendo, você vai entendendo como funciona cada uma, cada uma dos formatos de cores ali. O hexadecimal, o RGB e alguns outros que a gente tem. E aí, de novo, fazendo jabá aqui das extensões que eu mostrei como instalar naquele vídeo de instalação do VS Code. Ele, além de escrever a cor, e não só deixar o textinho RGB25,0,0, que você pode não saber que cor é essa, ele já me realça aqui e já está me dizendo ó, isso aqui é vermelho. Se eu chegar aqui, ó, Extensions, é essa cor aqui, ó, Color Highlight. Essa extensão faz isso daqui, ele deixa direitinho, marcada ali qual é a cor que eu estou utilizando. Então, de novo, o que eu estou fazendo? Então, pegando todos os elementos que tiverem essa tag, estou colocando essa cor daqui, ó, Ctrl S, volto para cá, F5. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Agora eu vou deixar você pensar um pouquinho. Ó, a gente escreveu aqui todo o nosso código HTML, beleza? E tudo que a gente estava mexendo aqui estava funcionando, ó. Olá, mundo, 2. Está mexendo ali certinho. Só apaguei, ó, Ctrl S, apagou ali também. Agora, por que que eu coloquei aqui, não está aparecendo aqui nessa minha página? Pensa aí. Pensou? Conseguiu imaginar alguma coisa? E aí eu já te digo. Não tem nenhum link desse arquivo, stable.css, para esse arquivo, index.html. Então, é como se eu tivesse o arquivo aqui e o outro de estilização aqui. Só que eles não estão conversando. Eu preciso fazer esse link, essa ponte entre os dois. E aí eu tenho que vir aqui, ó, na parte de configurações do meu HTML e fazer o seguinte, ó. Link, e eu vou dar um tab. E aqui, ó, href. Toda vez que a gente tiver um href, a gente já sabe que é alguma coisa com link. É algum caminho que eu vou ter que colocar ali. E aqui eu tenho que colocar justamente o nome do arquivo que eu quero. Então, toda vez que eu tiver um href, eu me refiro a um caminho, que pode ser um endereço de uma página web, ou pode ser um caminho dentro aqui das minhas pastas. Como eu tenho o index e o style na mesma pasta, é só eu chegar aqui, ó, style.css. Perfeito. Agora eu estou dizendo que o stylesheet desse meu arquivo vai ser aquele que está dentro do arquivo style.css. O que é um stylesheet? É um arquivo de estilização, que é justamente o nosso arquivo em css. Agora eu fiz a ponte. Se eu voltar para cá, está lá vermelhinho o nosso h1. Então a gente selecionou o h1 e a gente disse qual é a propriedade que eu queria mudar. Por exemplo, outras coisas que eu posso fazer. Quero mexer no tamanho dessa imagem. Mas qual vai ser o tamanho dela? Qual vai ser a altura dela, por exemplo? Vou chegar aqui, ó, no Google, e eu quero descobrir o tamanho dessa imagem. Como é que eu vou fazer isso? Vou apertar F12. F12. F12, que são as ferramentas do programador, ó. É essa partezinha aqui do meu, de qualquer navegador. Eu estou usando o Chrome, mas você pode usar qualquer um. Se você não abriu com F12, tenta FN F12. E se não funcionou, vem aqui, ó, nos três pontinhos, mais ferramentas e ferramentas do programador, ó. Pum. Que ele fechou. Se eu vier de novo, ele vai abrir ali a mesma coisa. Beleza. Abri isso daqui porque a gente vai mexer muito nisso. Porque, repara só, quando eu venho aqui em Elements, o que eu tenho aqui? Agora que você já teve uma introdução HTML, você sabe justamente o que é isso, ó. Doctype HTML, HTML, head, body. Olha, é justamente a estrutura de um documento HTML. Sim, todas as páginas web, todas, sem exceção, vão ter essa estrutura de um documento HTML. Elas podem ter muito mais coisa? Sim, mas a estrutura básica, todas elas vão ter. E aí, lógico, com coisas que a gente vai aprendendo ao longo das aulas, a gente vai se familiarizando com outras coisas que eu tenho aqui. Mas, ó, aqui eu tenho uma HTML e aqui em Styles eu tenho todos os estilos, sempre naquele formato. Então, eu tenho um seletor, as propriedades que eu estou alterando e os valores delas. Então, beleza. Aqui eu tenho tudo direitinho. O que eu posso fazer aqui agora? Eu queria ver qual era o tamanho dessa minha imagem. Vou clicar aqui, ó, nessa setinha, vou passar aqui por cima e eu tenho ali, ó, img.unomeestranho.272 pixels de largura por 92 pixels de altura. Perfeito. Eu tenho ali direitinho a dimensão da logo do Google. E eu posso chegar e mexer nisso daqui, ó, no nosso arquivo também. Como é que eu vou fazer isso? Chegar aqui, ó, pegar a tag img, que é a forma, a única forma até agora que a gente viu de selecionar os elementos. Vou chegar aqui, ó, vou dar um enter e vou colocar uma outra regrinha de estilização, ó, img. E eu quero mexer na altura dela. Como é que eu falo a altura? Qual é o nome da propriedade? Altura dentro do CSS. Height. H-E-I-G-H-T. Dois pontos. E aqui eu coloco a altura. A gente viu aqui que ela tem 92 pixels. E pixel é uma unidade de medida padrão que a gente vai ter em qualquer página web. E aí a gente vai ter várias outras dimensões, mas no final todas elas são convertidas para pixels. E aí a gente tem que começar a se familiarizar e ver. E aí você começa a ter uma percepção do que é um pixel, qual é o tamanho dele e como ele aparenta em cada um dos dispositivos. Mas aí a gente viu que era 92. A gente simplesmente tem que chegar aqui e colocar 92px, que é essa unidade de pixels. Se eu colocar só 92, isso daqui não funciona, porque o computador não vai entender o que que são esses 92. Tem que dizer 92 unidades. E aí eu tenho que dizer qual que é a unidade, que é o pixel. Ctrl S, volto para cá, já fica naquele tamanho bonitão. E aí, só para a gente já ir caminhando para o que a gente quer, a gente colocou a imagem direitinho. Agora eu quero colocar o texto exatamente como eu tenho esse daqui. E como é que a gente vai deixar igual esse link daqui? Primeiro, ele não tem o sublinhado. Ele só tem o sublinhado quando eu passo o mouse por cima. Então isso daí vai um pouquinho mais avançado, mas a gente vai ver como é que faz também. Mas eu tenho isso daqui, ele não tem o sublinhado. Então vamos lá. De cara, eu vou ter que olhar todas as âncoras e eu vou ter que tirar esse sublinhado. Como é que eu vou fazer isso? Vem aqui, âncora. É essa tag daqui. Ctrl C. Vem aqui, Ctrl V. Abro e fecho as chaves e eu tenho que mexer na propriedade que diz ali o que está aparecendo ali embaixo. Qual é o nome dessa propriedade? Como é que eu vou saber o nome dessa propriedade? Treinando, praticando e vendo como é que a gente tem isso daqui. Mas o nome dessa propriedade é Text Decoration. E aqui a propriedade padrão é esse underline. Então toda âncora tem o Text Decoration Underline, que é uma linha ali embaixo do texto. Esse é o padrão. Mas a gente não quer o padrão, a gente quer tirar. Eu quero que ele não tenha nenhum. Como é que eu coloco? None. Seria basicamente esse nenhum ou o que ele está escrevendo aqui. Produces no line. Então não vai ter nenhuma linha ali. Ctrl S. Volto para cá. Ah, tirou ali direitinho. Não tenho mais ali embaixo. O que tem de diferença? A cor desse texto. Quando eu clico aqui no selecionador de elementos, venho para cá, passo ali por cima e eu tenho aqui, ó, Color, Font, Tamanho da Fonte. Tem um monte de informação só passando aqui por cima. Se eu clicar e abrir aqui, ó, eu tenho muito mais informação. Então aqui você já conseguiu, ó, você já aprendeu muita coisa. Por quê? Olhando isso daqui, você já consegue copiar quase, quase não, qualquer site que você vai ter aí. É fácil simplesmente copiar? Não. Tem muita lógica ali envolvida, muita coisa que você precisa entender. E é por isso que a gente vai fazer esse passo a passo. Mas só vendo isso daqui, você já consegue pegar muita cor. Qual é a cor que a gente tem aqui, ó? Zero, zero, zero. São seis zeros e no final tem DE. Font, 13 pixels. E qual é a família da fonte? Arial, vírgula, sunset. Então vamos mudar essas coisas também. Então vamos chegar aqui, ó, colocar aqui a cor da fonte. Essa propriedade você já sabia, que é o Color. Hashtag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, DE. Beleza. Outra coisa, tamanho da fonte, que é a propriedade, font, size, 13 pixels. E por último, que a gente tinha lá também, font, family, que era a família da fonte, que era Arial, vírgula, sunset, que a gente tinha lá. Ctrl S. Venho para cá, volto aqui para o meu documento. Agora sim, ó, ele está igualzinho ao Gmail que eu tinha ali. A fonte é exatamente a mesma, ó. Essa fonte está diferente dessa daqui. Por quê? Porque eu mudei para âncora, eu não mudei para parágrafo. Então, ó, esse parágrafo aqui está com uma fonte diferente. Esse daqui também está com uma fonte diferente. A cor está diferente desses dois, ó. Se eu vier aqui, ó, F12, clicar aqui, passa por cima, ó, tá lá, 0000 DE. Essa daqui só o 000, essa daqui, FF0000, e a fonte, ó, Times New Roman, Times New Roman, e essa daqui, Arial, Sunseli, de um tamanho certinho também. Então, a gente viu, não só como colocar um título, um parágrafo, uma âncora, que, ó, continua levando para um link. Se eu clicar, ele ainda vai para lá, aí posso voltar. A imagem ali direitinho, que por algum motivo, ah, tá, ele só estava bugado, mas a imagem estava funcionando ali direitinho. É, colocamos a imagem e a gente conseguiu formatar cada um deles. Na próxima aula, a gente vai dar uma avançada e vai começar a construir partes ali do nosso documento. Então, agora que a gente pegou uma super base aqui de HTML e de CSS, a gente começa a ver o que a gente vai precisar para criar cada uma das sessões. E a gente vai ter a sessão de cabeçalho, a gente vai ter a sessão de rodapé aqui, e a gente vai ter a sessão de pesquisa e depois algumas coisas ali específicas de... Quando eu passo por cima, aparecer ali o Google Apps, aqui, ó, ferramenta de introdução, pesquisa por voz. Quando eu passo por cima, ó, fica com sombra, aqui também, quando eu clico, aqui, ó, quando eu passo por cima, fica sublinhado e várias outras coisas que a gente vai ter por aí. Mas nos vemos ali na próxima aula para fazer isso daí. Antes da gente terminar, lembra, se você gostou do vídeo, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho, porque semana que vem vai ter uma outra aula sobre esse tema daqui. E se você já estiver vendo esse vídeo, é, mais de uma semana depois de ele ter saído, já vão ter todas as outras aulas da série aí, para você poder assistir esse curso básico de HTML e CSS. E lembra também que tem vários links na descrição para você poder aproveitar ali com coisa, paga com coisa gratuita também, vê lá que tem muita coisa maneira. Nos vemos, então, na próxima aula. Tchau, tchau.